MÚSICA Carlos Eduardo Ficou a jogada pelo Lávez E nos sugeriu Palmeiras, Palmeiras Começa a pressionar Brasena Bola aqui Carlos Eduardo Na esquerda Chegou no lugar E o Moisés Lucas Quem sabe agora No talento de Dudu Está no mano a mano É do jeito que ele sabe Dudu Zé Clans Tira aqui de trás O Moisés Viu, tirou a zaga Voltou no Dudu Foi para cima Tentou dribar Não conseguiu Perder a bola Mas foi uma grande A arrancada do Palmeiras Quase Passando para a fiança O Roberto Tiago Eves Vai na rede de fundo Para tentar Você levantou a porta Fica para ele De trás da zaga Do Sampaio A bola está voltando Antes que ela viesse Para o escapa Chegou ali o Eloy O anjo Daí que vem No Maranhão E o cheiro Aqui na casa Vem Mensagem para a gente Pela hashtag Série C no Gazon Gente de norte a sul Participando com a gente Pela transmissão Está no branco O Rafael já deu caneta Agora deu o chapéu Briga ali o Moisés E a posse do Boa Música Passando para o jogo Aqui o Moisés Lançamento na matrícula Samatiel De luta Um ataque Para o sair Rápido Palmeiras O Moisés Passando para o outro O Moisés 3 minutos Lançamento Pelo Vai para cima O Moisés O Moisés O jogo Usa o corpo É o soldador De 30 Mas agora Ele sai do jogo Só da bola Do 30 O adversário Para o lance Da bola Que fica com o Sampaio Dedé Bola aqui na direita A devolução 0 a 0 Sampaio Palmeiras Lucas tentando Davison na frente Bola tirada Pelo Moisés Lucas Rôde puta E vai para o ataque A equipe do Confiança Vem de novo Vem de novo Esse sapato Onde o som vai Conseguiu A equipe do PS A equipe do A equipe do Sampaio É a equipe do Para o Barro Uma Tranquilo Uma Braga Para o Bahia Juntou Fim Fim Lá Funcionou A equipe do combate Dimin 크 Dimin 크 Tchau, tchau